O ensino técnico ou profissionalizante tem o importante papel de nos preparar para o mercado de trabalho. Para isso, precisamos nos capacitar para conquistar a tão esperada independência financeira. Nossa cidade não oferece nenhum tipo de crescimento profissional e perspectiva de futuro para os nossos jovens. Essa é a pura verdade. E essa triste realidade acontece porque o jovem guabense, que deseja capacitação, se vê obrigado a se deslocar até as cidades vizinhas para fazer um curso técnico. O fato de não oferecermos esse tipo de formação implica diretamente na dificuldade da juventude guabense não conseguir se desenvolver economicamente, freando todo o processo de crescimento do nosso município. E aqueles que conseguem se formar, muitas vezes acabam saindo de Guaba, pois não têm oportunidades de emprego, já que não existe interesse de empresas em investir na cidade. Se o nosso plano é fomentar a economia local, trazer empresas e gerar empregos, precisamos investir em qualificação, ou nossa cidade nunca irá se desenvolver. Educação e geração de emprego e renda caminham juntas. Preocupados com essa situação, eu mesmo procurei o secretário de Estado, Ciência e Tecnologia, que prontamente me atendeu e se colocou à disposição do nosso município. Durante a conversa ele me falou, Rodolfinho, desde que assumi a secretaria você foi o primeiro a me procurar para pedir a implantação de uma escola técnica profissionalizante para a sua cidade. Sabemos que o Estado hoje encontra-se com dificuldades econômicas, mas parcerias podem ser fechadas. A Prefeitura e meu governo entrarão com a estrutura física e o Estado fornecerá estrutura técnica. Com isso, podemos conquistar uma FITEC, por exemplo. Vamos trazer a nossa tão sonhada escola profissionalizante e oferecer aos jovens as ferramentas necessárias para que estejam capacitados no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de nossa Iguaba Grande. Basta ter o mínimo de vontade administrativa e compromisso com o Iguaba. E isso eu tenho de sobra. Eu não quero mais um político. Eu quero um gestor competente que traga desenvolvimento para a nossa cidade. Para a nossa profissionalização, o melhor caminho é Rodolfinho. Rodolfinho!